Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente anda Não vai ser dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vida o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz e ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vai ser dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Dizem que maneira Dizem que maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Então eu me odeio Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vai ser dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Dizem que maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vindo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vindo ao mundo inteiro Vindo ao mundo inteiro Vindo ao mundo inteiro